Havia água, cascata, congeladas, são imagens bem bonitas, mas tem produtor bastante preocupado. Isso porque tem lavoura congelando. No município de Terra Rocha, a mais de 600 quilômetros da capital do Paraná, a plantação de milho congelou nesta terça-feira. Por lá as temperaturas baixas aumentaram muito e nem toda a lavoura aguenta. Como é possível ver aí nas imagens, as folhas congelaram e, se pressionadas, até se quebram. O problema é que esse frio deve continuar por mais algum tempo e essas geadas devem continuar. Agora a gente vai trazer uma boa notícia em nossa primeira entrevista ao vivo aqui no AgroTarde de hoje. O tratamento de sementes de amendoim com inseticida à base de fipronil, além da aplicação de enxofre em áreas cultivadas com amendoim, podem reduzir em até 80% os danos causados pelo percevejo preto nos grãos da oleaginosa. Quem vai explicar esse procedimento para a gente é o Marcos Michelotto, pesquisador da APTA Regional Pindorama, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Boa tarde, Marcos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por falar com a gente nessa tarde, que ao que parece está bem fria por aí também, né? Olá, Marcelo. Boa tarde. Obrigado pelo convite. De fato, aqui também está bem frio. Não é uma região que costuma fazer muito frio, mas a frente fria também chegou aqui. Pois é. Daqui uns dias ela vai embora. Agora, vamos falar sobre o nosso assunto, que é o combate a essa praga que atinge o amendoim. Esse procedimento, ele foi desenvolvido e vem sendo testado pela APTA desde 2007, não é mesmo? Como é que vocês chegaram a ele, hein? Marcelo, essa praga é uma praga de solo semelhante ao percevejo castanho, que também ocorre em outras culturas. Mas como o amendoim, ele produz as suas vargas no solo, quando os produtores colhiam, e principalmente as unidades que beneficiam essa oleaginosa, eles se deparavam com um dano e não sabiam muito bem qual que era o causador desse dano. E aí, através do nosso trabalho, nós verificamos que se tratava do percevejo preto. Nós já temos a identificação correta dele, é uma espécie chamada sirtonemus mirabris, e ele se alimenta da vagem e causa umas lesões no grão. E esse grão acaba sendo impedido de ser comercializado, né? Ele acaba tendo um valor muito menor daquele que ele teria se não tivesse o dano. No momento ela ataca esse grão, logo que ele é preenchido, afeta o preenchimento ou quando já está quase no ponto de colheita? Ele ataca principalmente quando o grão já está ocupando quase toda a vagem e ele já está próximo do ponto de maturação. Então, é o ponto que a gente verificou que ele causa mais danos e esse período se dá próximo já no terço, quarto final da colheita, próxima colheita. E quando ele ataca, ele ataca toda a vagem ou grãos específicos dentro dela? Os maiores ou não importa muito? Não, não importa muito. Ele se alimenta da vagem, né? Então, ele insere o estilete ali, ele ultrapassa a casca e acaba atingindo o grão lá dentro. E isso, o produtor que está ali no campo, ele não consegue verificar esse dano. Quem, de fato, verifica esse dano é a unidade que recebe essa vagem, que depois descasca. E aí, na retirada da película, que hoje é a maior parte do amendoim comercializado, é o amendoim que a gente chama amendoim blanchado, o amendoim sem aquela película, é que a gente nota esse dano visual, que aí acaba depreciando muito o produto. Eu falei aqui que vocês, nesse trabalho de pesquisa, perceberam que a aplicação de dois defensivos conseguiria reduzir em até 80% os danos provocados por essa praga. Em que momento que esses dois defensivos, eles devem ser aplicados? Que cuidado o aplicador precisa ter? E se esses dois defensivos também deixam resíduos? Olha, o enxofre, ele atua também na parte nutricional da planta. Então, ele auxilia no desenvolvimento do grão. E ele deve ser utilizado ou no plantio, usando um fertilizante que contém o enxofre, ou ele pode ser utilizado junto na aplicação do gesso. Então, o gesso é uma fonte também de enxofre, né? E é uma prática comum essa gessagem no amendoim, realizada principalmente a partir do início do florescimento da cultura. Então, se você utilizar esse gesso e esse enxofre no plantio, eles vão te ajudar a reduzir o dano do percebeiro. Ele não vai controlar de forma a diminuir drasticamente, mas ele vai auxiliar na redução do dano. E o outro produto, através de vários trabalhos que nós fizemos, nós verificamos que o único produto que, de fato, controla o inseto até o momento, é o tratamento de semente com o ingrediente ativo fipronil. Então, nós verificamos que na dose recomendada hoje, ele consegue reduzir até 70%. Então, é um produto que já tem registro. Mas, se a gente aumentar para 3 gramas por quilo de semente, a gente aumenta isso para 80% o nível de controle. E, como você mesmo disse, Marcelo, existe uma preocupação muito grande, tanto da nossa parte, como da parte que está envolvida com a cultura, é a questão do resíduo. E nós verificamos que nas dosagens estudadas, nas dosagens que nós recomendamos, nós não temos problemas de resíduo nos grãos. Já que é um produto que é muito exportado hoje também para a União Europeia e para outros países. Então, nós temos esse tipo de preocupação. Então, são dois momentos de aplicação. O primeiro no tratamento da semente, com uma substância, e depois, lá na frente, com a aplicação do gesso ou apenas do enxofre, num outro momento, ali no momento da floração. É isso? Isso, exatamente. Muito bem. Agora, o percevejo, ele é uma praga que tem que potencial de dano para uma lavoura? Ele pode comprometer até quanto por cento da produção? Já existe esse estudo? Olha, nós fizemos alguns levantamentos em relação à ocorrência desse inseto. E ele, como é uma praga de solo, ele tem uma distribuição muito heterogênea. Então, em algumas áreas, a gente nota uma quantidade de grãos de até 10%, 15% dos grãos com danos. Em outras áreas, a gente não observa a ocorrência dele. Mas, em escala experimental, nós verificamos parcelas onde a gente não utilizou nenhum tipo de tratamento e nem uma inseticida, nada. Nós chegamos a ter 80% dos grãos com danos. Então, vai depender muito da sua ocorrência no local. E como a cultura do amendoim migra bastante, ela está saindo principalmente em áreas de renovação de canaviais, renovação de pastagens. Então, é preciso que o produtor fique atente para verificar se ele não tem esse inseto na área. É um inseto que tem um ciclo longo. A longevidade do adulto é de 75 dias e a longevidade da ninfa, que também se alimenta, também é de 75 dias. Então, se você somando as duas, a fase nifal e a fase adulta, nós temos aí um inseto que tem uma longevidade de 150 dias, que é praticamente o ciclo do amendoim. E como é que o produtor vai poder fazer essa análise? Só por meio da escavação? Ou superficialmente é possível ele perceber algum sinal de que o inseto está ali? Olha, existem algumas armadilhas que a gente chama... A gente tem a armadilha luminosa, em que a gente coloca uma luz branca na área, com uma bateria, alguma fonte de energia para ela ali, que à noite ela se liga, essa lâmpada se liga, e ele é muito atraído por essa luz. Então, essa coleta pode ser uma forma de identificação desse percevejo na área. Uma outra forma mais simples é a utilização de copos. A gente enterra esses copos no solo, onde ele vai fazer o plantio, e aí esses copos estão nivelados com o solo, então ele vem caminhando, porque ele também tem o hábito de caminhar à noite sobre o solo. Então, ele cai dentro desses copinhos, é uma forma indireta de quantificar se esse inseto vai estar presente ou não naquela área. Muito bem. O resultado desse estudo já foi entregue e ele pode ser replicado em todo o país, né? Sim, sim. Muito bem. Eu conversei aqui com o Marcos Michelotto, que é pesquisador da APTA Regional de Pindorama, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Quero muito te agradecer pela entrevista. Obrigado pelas informações e seja sempre muito bem-vindo aqui no Agromais, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui participando do canal.